Começando mais um vídeo aqui de modo carreira jogador, né, o meu jogador, e olha só, já temos uma atividade pra resolver aqui, família, eu e vocês, então já deixa o like, comenta aí o que vocês estão achando da Copa do Mundo, eu tô uniformizado de Alemanha aqui hoje, mas vamos lá, mano, ontem eu passei o dia inteiro assistindo jogo, que delícia, e hoje vai ser de novo, tá, só vamos. Tá, olha só, a gente tem, a gente venceu o Sporting 3x0, hat-trick do Lucão, e apareceu uma atividade pra gente resolver aqui, ó, vitória no clássico, destaque para o seu próprio desempenho, seria da hora, já que a gente meteu aí 3 gols, tá ligado, elogio os companheiros do time, mas eu vou manter pé no chão, né, aqui ó, não vai ser nem humildade não, vamos elogiar todo mundo, porque o time fez uma boa partida, mas o Sporting até jogou melhor primeiro tempo, segundo tempo só deu a gente. E, bom, eu falei pra vocês que investi uma grana e resolvi finalmente fazer isso, vai ser aqui e agora com vocês, tá, olha só, mano, a gente tem várias coisas pra fazer aqui, esse aqui não rola porque eu não tenho grana ainda, mas eu estou pensando em montar um time de esportes, ou então fazer um aplicativo de celular, né, o problema é que a duração desses são poucas, agora que eu tô vendo aqui, ó, esse aqui dura 45 dias, esse aqui 45, 30, 30. Então vamos montar um time de esportes, vai, vamos investir nessa área aqui, tem bombado muito na vida real, mercado aí gigantesco, é, pô, tem vários jogos aí que tem campeonatos mundial que, mano, é uma loucura, a galera do CS mesmo faz um show bonitaço, então acabei de investir 50k num time de esportes, vamos ver se vai dar resultado isso, hein, eu quero, mano, quero minha grana de volta dobrada, quero muito dinheiro, quero ficar rico, e, bom, temos 4 pontinhos aqui pra botar no nosso jogador, velho. Bom, pensei em melhorar um pouquinho mais a finalização, já que a gente tem se dado bem, a gente tem conseguido criar grandes oportunidades chegando na cara do gol, então eu acho que é um atributo que a gente tem que tá bem afiadinho na finalização. Vou equipar 1 nisso aqui, ó, finalização e voleio, tá, a gente vai ter 2 pontinhos ainda, estou pensando em botar mais em finalização e voleio de novo, tem até isso aqui, mas isso aqui seria mais interessante. Nem ligo tanto pro voleio, queria mais realmente melhorar a finalização, a gente vai ficar com finalização aí, velho, ó, 96, show de bola. Outra coisa que o pessoal andou falando aí nos comentários, foi isso, pra eu botar alguns acessórios, tipo uma munhequeira aqui, mano, eu acho que eu vou botar uma munhequeira aqui, seria da hora vermelha. Uma munhequeirinha vermelha no lado direito, onde ele chuta, e na esquerda, vai botar na esquerda também, tá, duas munhequeiras aí, uma na direita e na esquerda, só pra dar uma diferenciada. E olha o nosso calendário, a gente tem Champions League contra o Leipzig, já de cara, mano, jogão, lembrando que a gente começou bem a Champions, vou dar até uma olhadinha aqui com vocês, ó, se liga, a gente tá em segundo atrás do City, tá, então se a gente conseguir vencer o Leipzig vai ser coisa linda. Vamos pro primeiro jogo, já vai deixando o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda e vamos com tudo. Ah, rapidinho aqui, manos, ó, olha o time do Leipzig, tem o Werner na frente, tem o Berardi na direita, é bom jogador, né, Orban, Varane, Varane tá aqui, caramba, mano, o time deles tá bonzinho, vai ser um jogo provavelmente bem difícil, fora de casa, na chuva. Começa, rapaziada, começa e o Benfica sai com a pelota, seria da hora já começar surpreendendo, ó o Guduro levando, hein, vamos ver aonde vai o Guduro, já tocou bem, Rafa. Gira o jogo, vamos lá, eita, o cara botou o corpão ali, opa, vacilou, olha a chegada, meu pai amado, que perigo. Olha o Leipzig chegando, a batida, Vlachodimos já salvando, vocês estão ligados que o contra-ataque é a arma principal do Lucas, Vlachodimos, vem em mim, vem em mim, vem em mim, tô pedindo, tô pedindo, família, tô pedindo sozinho, mano, ele demorou muito, mas saiu bem. Nossa, que domínio, que domínio do homem, se manda, ninguém acompanha, então a gente vai, vamos tentar ajeitar aqui, bota na frente, vai bater, salvou o Gulachs, que defesa, o rebote é deles. Agora a resposta do Leipzig já vai vindo aqui, que bolão, tira meu, ai, tomou o bolão nas costas do Tamendi. Aí, ó, toma filhão, toma filhão, vambora, 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 Ralandinho fazendo gol e a gente correndo. Já toquei no meio, boa bola, ah, o Guduro, segura aí, pô, calma time. E agora, olha o Werner, Werner, vai chegando, vai sair o Vlachodimos, tira daí, tira daí, boa. Os dois goleiros começaram bem, mano. Escapamos aqui do primeiro, deixamos pra trás. Segura. Vai vir aqui, vou fazer o passe, isso. Boa jogada. Não consegui sair da marcação. A gente tem um jogo quente, mano. Os dois times atacando o tempo todo, um jogão. Vai levando o Werner, olha só, ele não consegue sair ali. Agora tocou bem, vai, ai, ai, a batida, boa. Olha isso, mano, que doideira que tá esse jogo. Lá vai, agora o Benfica. É dois lados o tempo todo. Agora a gente consegue pegar uma boa distância, assim, mano, Lucas. Pra fazer, bateu no cantinho com categoria. Gol! Pra fazer e meter a dancinha. Golaço, mano, golaço. Golaço, né, naquela arrancada dele, mano. Esse jogo tá tenso, tá? Os dois times tão jogando bem. Agora a gente conseguiu encaixar, cortar mais pro meio ali da área. Fica mais fácil pra gente finalizar, né? Na outra oportunidade a gente tava muito no canto. Agora eu consegui trazer mais pro meio e aí a batida. No cantinho, a gente tem treinado bastante. Vocês são prova disso. Nossa finalização tá bem alta. E agora a gente mostra no campo, como se faz. Ó, o Leipzig quer dar a resposta. Tabelando o Werner. Otamendi deixou, né, gente? Otamendi ali, pelo amor de Deus, Otamendi. Tava marcando o Otamendi, tava marcando o João Vitor. Próprio companheiro, olha só. Olha o Werner, véi. Olha o Otamendi. Ficou olhando, véi. Tudo igual. Vacilo do Otamendi. Bom, vamos pro segundo tempo aí, então, né? Primeiro tempo aí. Foi bem disputado o jogo. Sai tudo igual. Vamos ver se a gente consegue vencer. Mas eu acho que vai ser tenso. Já tô vendo. Benfica vai vindo. Lateral tá na ponta, tocou. Consegui escapar do primeiro. Voltei lá no lateral. Pode mandar essa bola na área. Ele toca pelo meio. Ai. Vai, vai, vai. Quase, quase. Benfica na pressão. Boa jogada. A bola tá com o Rafa ainda. Volta no Lucas. A bola escapou da gente, mano. Mas ficou com o Enzo ali, eu acho. Bolão. Pode bater cruzado. Golaço. Gol do Benfica. Foi o nosso lateral que eu já critiquei tanto ele. Tanto ele. Agora ele acertou um chutaço. A gente deu um passe na medida. Ele dominou. Soltou o pé. E o Benfica tá na frente, mano. Que fase do Benfica, né? Tem jogado muito bem os jogos grandes. Tô adorando. Tô adorando. Olha o Miranda chegando. Vão deixar o cara levar, pô? Tocou atrás. Dá uma rodadinha o Werner. Boa. Já vambora, hein? Assim que a gente gosta. Com espaço pra correr. Tô ao Benfica. Consegue escapar. Tô sozinho, né, mano? Tentei o cruzamento atrás. Tava ruim pra chutar. É escanteio pro Benfica. Lá vem a bola no primeiro pau. Quem chega? Ninguém. Tentou um voleio. É ousado ou não é, mano? Do nada o cara pega e solta o voleio. Boa. Bolão. Tem no meio. Tocou. Oba! É! Falta no Hugo Duro. Espero que ele não se machuque. Ele tem jogado muito. O juiz deu vermelho? Nossa! O Lehmert tá expulso. Conrad Lehmert. O Lehmert. Vamos ver se foi pra expulsão. Cara, foi por trás mesmo, hein? Ainda a chuteira tava com... Tava pra cima ali. Eu acho que foi justo. Ah, eu bato mal na bola, mano. Olha minha cobrança de falta. 68. Calma aí. Tentar uma jogadinha ensaiada, então. Ah, mas também, né? O passe foi esse, meu amigo. Vamos lá que eles estão com menos um. A gente tá com espaço. Olha aí. Olha o espaço aparecendo. Se manda. Perdi um pouco aqui. Bom. Passe pra trás. Vai chegando o Benfica. Olha o Rafa. Bateu mal, Rafa. Boa bola. Boa bola. Nossa. Nossa senhora. Que coisa horrorosa, mano. Que coisa horrorosa foi essa. Mas o importante tá aí. Uma vitória incrível contra o Leipzig. 2x1. Pra gente ficar na frente junto com o City. Nesse grupo aqui que é complicado. É, família. Se liga, ó. O City tá na frente com 6 pontos. A gente tá atrás deles. Mas o nosso saldo de gol tá igual, tá? 3 pra cada um. Só a diferença é que eles marcaram um gol a mais que a gente. Só que a gente tomou menos gol que eles. É isso. Tá rolando essa briga boa. E o próximo jogo é City-Benfica. Lá na casa do City. Promete, hein? Bom. Nossa popularidade tá aumentando. É verdade. Então olha só, mano. Seja estrela da campanha do patrocinador na TV. Tá ligado, Nike? Agora vai usar o Lucas como garoto propaganda. Ou então melhor, a EA Sports. Que usa o Mbappé hoje aí como grande garoto propaganda no F23. Sai fora, Mbappé. Agora é o Lucas do Benfica. O garoto propaganda que vai tá na caixinha do FIFA. Vai ficar brabo pra isso aqui, hein? Então vamos fazer isso aqui. E vamos ganhar pontos de rebelde. Brabo demais. É agora que a gente virou capa aí de um jogo. O jogo mais popular que tem de futebol no mundo, mano. Nossa moral ainda tá mais em cima. Focar pro próximo jogo. A temporada tá incrível. Vocês estão acompanhando. Tá? Inclusive convocados novamente para a seleção brasileira. Me deixei ainda mais feliz isso aqui. Temos o jogo contra o Boa Vista. Abriu sessão de treino. Vamos recarregar aqui. Bora treinar pra gente ganhar mais moral com o treinador. E também evoluir logo, mano. Pra gente ganhar mais pontinhos aí. Pra deixar o jogador ainda mais apelão. O Boa Vista tem 13 pontos. A gente é o artilheiro aí. A gente tá em segundo, na verdade, no campeonato. Deixa eu ver a artilharia, mano. É, a gente é o artilheiro, sim. 9 gols em 7 partidas. O segundo é o Taremi, que marcou 2 gols na Copa. Tá aqui bem também com 5 gols. Mais um jogo fora de casa. Vamos pra cima. Lá a pelota está rolando pra mais um jogo do Campeonato Português. Boa Vista e Benfica no estádio do Boa Vista. Olha o Salvador já correndo. Ih, já tocando errado também. Boa bola, vamos lá. E aí? E aí, filhão? Tamo com moral ou não tamo? Se manda. Vou fazer o passe. Pra fazer o gol. Bate cruzado, bateu no canto do goleiro. Boa chegada do Benfica. Escanteio. Tira ali a zaga. Bola com o Benfica ainda. Vai vir marcador aqui, ó. Vamos puxar e abrir lá no outro lado. Vamos ver o que rola dessa jogada aí. Vai tentando ali pelo meio. Musa girando. Vai tabelando. Bá. Olha a batida. Tira dali. Pressão do Benfica. A fase do Benfica é maravilhosa. Olha que bolão, mano. Lá do outro lado. Ah, e aí falta a perna esquerda. Eu tenho que melhorar. Falta a perna esquerda. Boa Vista vai tentando chegar. Com Ibrahima. Tocou bem. Boa bola aqui no lateral. Estamos tentando dar aquele apoio aqui. Aí, ó. Valeu. Estite e Lucas fechando bem. Já passando aqui, hein. Calma. Dá uma seguradinha que fechou dois. Agora sim. Acertou o passe. Bolão para o Rafa. Rafa perdeu a passada da parada, né, mano. O Rafa se posicionou muito mal. A bola estava vindo e ele já estava lá na frente. O Thamendi está bem hoje. Contra-ataque. Aí, ó. Boa bola. Vamos encarar a marcação. Dá uma seguradinha. Vai levando aqui como dá. Dá uma balançada. Já deixa para trás. Falta na frente. Tocou. Cruzamento. Escanteio. Escanteio para o Benfica. Tirou ali o jogador. Batida de primeira. Só para ver se fazer algum golaço, mano. Mas não. Pegou mal na bola. Pegou bem, mas mal, né. Bem mal. Primeiro tempo se foi. A gente dominou a partida. Faltou o gol, né. Faltou um pouco de inspiração lá na frente. Eu não quis fazer tanto jogado individual. Tentando finalizar. Mas eu acho que no segundo tempo a gente vai ter que apelar para isso. Já vamos. Bola rolando. Roubadaça de bola duas vezes. Musa. Hugo Duro. Não. Nem pedi a bola, não. Opa. Vai para o gol. Vai para o gol. Chuta, filho. Boa vista tentando uma pressão. Tocou bem. Vai chegar. Botou na frente. Vlachou, Dimos. Agora aquela... Essa é para dar aquele contra-ataque familiar. Ai, não. Nossa. Quase tomamos. Lucas, já bota a bola na frente. Passa lá pelo cantinho. Ninguém chegando na área. Vamos confiar na jogada individual. Agora, ó. Ah, é um pouquinho mais forte o passe, mano. E dá ali bem fica. A cobrança foi de chapa no ângulo. Agora está empatado em um a um aos 23 minutos do seu tempo. Vamos trazer para o meio. Vamos tentar o chute fora da área. Nossa. Mas passou perto, mano. Passou muito perto. Reta final de jogo. Quem sabe agora. Passe errado. Consegui recuperar. O zagueirão não deixou a gente passar, não, mano. A marcação do cara é implacável ali. A gente tentando fazer aquela pressão. O goleiro teve que chutar. O Benfica tenta. Tente ficar com a bola. Vai, João Mário. Vai. Vai. Está pesado, filho. Estou morto correndo atrás do cara. Lá vem. Boa. Não, eu não sabia que a bola ia sobrar para mim. Tira, tira, tira. Não dá para tirar, mano. Que isso? Que nervoso. Quem sabe o último lance. Quem sabe o último lance, Rafa. Tocou. João Mário. Rafa. Passa o João Mário. Ai. Consegui proteger. Vai, João Mário. O que o João Mário vai aprontar? Meu Deus. Que nervoso. Cruzou. Olha a batida. Gol. Gol. No último segundo. Meu pai do céu. O Goduro marca. Que alívio. Que a gente tentou, velho. O time não estava tão inspirado ofensivamente. Apesar de ter jogado muito melhor que Boa Vista. E no último segundo. Já tinha até estourado o tempo ali da prorrogação. A gente consegue acertar uma jogada. Estou até sendo substituído, mano. A gente fez um passe certo para o João Mário. O João Mário cruzou e o Goduro finalizou. É isso. Então confirmou aqui 1x0 para a gente. Seferovic entrou no lugar da gente. Mas não dá para fazer mais nada. Eu estava pensando que ia jogar contra o City agora, né? Mas olha só, manos. A gente vai ter dois amistosos pela seleção. E depois a gente tem um jogo aí contra o City. Mas antes ainda um jogo pela Copa. Pela Taça Portuguesa. E olha só, manos. Você é o jogador do mês. Caramba. A gente ganhou uma premiação bem da hora. Nada de parar por aqui. Temos aqui o que importa. É o time e agradecimento da torcida. Vamos agradecer a torcida aí pelo apoio, rapaziada. Está sempre com a gente. A gente realmente está fazendo uma temporada incrível. Então está aqui a notícia. Saiu aqui os indicados, tá? Tinham esses jogadores aí. E a gente acabou ganhando, então, como o melhor jogador do mês de setembro do Campeonato Português. Bem legal. Não dá tempo de nada, tá? Está fechado o treino ainda. Mas se liga. A gente já tem um amistoso contra a Croácia. A Croácia que na vida real está na Copa também. Deixa eu ver aqui como está o time do Brasil. Já mudou de novo, né? O Neres, que nem é titular no Benfica. Está como meio campo ofensivo. A gente está pela esquerda. Rafinha na direita. Militão, Paulista. Catarino na direita. Fabinho, Lodi, Ederson. E na frente tem o Bicesse e o Roberto Firmino. O time deles está sem o Modric. Está sem o Modric e a Croácia. Vamos lá. Vamos lá. Rolando. Lembrando que a gente fez a estreia. Faz alguns vídeos atrás. E a gente foi muito bem, né? Nos dois jogos que a gente fez pela seleção. A bola chegou na gente. Já traz para o meio. Vai passar aqui, ó. Faz o gol. Perdeu. Voltou. Tentamos aqui enfeitar. O Brasil tenta uma pressão. Boa bola. Domina. Bateu. Pegou o goleiro. Está bem. Está bem de novo. Livakovic. Olha que tabela. Hora da Croácia aprontar. A batida é Ederson. Bola para ele. Olha como domina, mano. Bora, Brasil. Ah, quem é esse cara aí, né, mano? Cara ruim, velho. Que bolão. O Ederson saiu, não deu. Agora foi uma falha de marcação que... Não sei se vocês notaram. Eu estava acompanhando o cara. O jogador nem era... Não era nem para eu estar ali, né? Mas eu vi que não tinha ninguém correndo atrás dele. Eu fui. Eu não sei se foi o Fabinho que vacilou. Ou se foi o outro zagueiro. O Militão saiu lá... Ah, o Militão saiu errado, mano. O Militão estava lá no lugar do volante. E aí sobrou esse buracão. Bazit bate bem e abre a placar para a Croácia. Olha o Lodi marcando junto com o Militão. Os dois vacilando. E a Croácia chegando. Boa, Militão. Escapou bem. Escapou de mais um. Calma aí, filho. Bora. Se manda, Lodi. Vai para a área. Faz o cruzamento. Cruzou. Olha o atacante. Aquele que eu falei mal. Quase fez. Descantei para o Brasil. Bola lá no primeiro pau. Ninguém. Último ataque do primeiro tempo, hein? Ai, quase acertou o passe. Ia ser lindo o passe de Firmino. É, meu Brasil. Tem que melhorar aí nesse segundo tempo. Sem mudança no Brasil. Tem que tirar o camisa 9, né? O tal do Bicesse ali, sei lá. Parada assim, mano. Bora, Brasil. Conseguiu escapar aqui. Nem tanto. Dá uma rodadinha. Escapou bem. Agora faz o gol. A batida do Fabinho. Gol. Gol. Jogada do camisa 11. Deu uma sambada lá no lateral, mano. O Lucas é o terror para os laterais, né? A gente deita e rola para cima dos laterais. É muita habilidade. Olha lá. Já botou na frente. E aí consegue fazer o passe direitinho. E o Fabinho marca. Neymar está entrando e saiu o David Neres. Vamos nós. Vem camisa 2. Já era. Já ficou para trás. Já bota na frente. Vamos tentar o chute. Vai bater colocadinho no ângulo. Golaço. Gol. Ele deixa o dele. Mandou na frente. O camisa 2 da Croácia. Já fica para trás. O camisa 2 está orando, mano. Falando assim, por favor. Alguém tira o Lucas. E aí, mano. Finalização linda, né? Finalização linda. Ele ajeitou o corpo. Olha como ele bateu bem. Tirando do goleiro. Mandando lá no ângulo. 2 a 0. E está saindo quem? Está saindo o Catarino. E entrando outro cara aleatório. Acredito eu. Esses jogadores aí que estão no Brasileirão. Sem estar licenciado, tá ligado? São eles. Croácia vindo. Fabinho está marcando. Foi driblado. Cruzamento. Nossa senhora. A animação foi estranha ali. Boa, Rafinha. Firmino. Perdeu. Ederson. Ederson. Estava na bola. Olha o Ney. Fazer parceria com o Ney, então? Então vamos, Ney. Bora, Ney. Já deu uma entortadinha. Opa! Agora o lateral ficou com raiva, mano. Chegou pesadão na bola. Mas chegou de uma forma ali para parar de qualquer jeito o Lucas. E lá vai ele. É o Juranovic. Se manda. Olha que jogadaça dele. Aí cruzou mal. Olha o chute, Ederson. Estamos aqui para pegar aquele contra-ataque poderoso, hein? Aí! Quase tomamos. Vai vir, Ederson. 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 Isso, Ederson. Ah, e dominou mal. Nossa senhora. Que domínio foi esse? Dominou e ficou preso no chão, né? Não correu. Ih, olha a Croácia. Tomamos. Nossa. Croácia empata no finalzinho, velho. Aí o Brasil deu mole. Majer, marca. Nossa, a zaga parou, né? Tudo igual. Olha o Ney. Deu um tapa bonito. A gente não conseguiu botar na frente. A gente está jogando no ataque agora, tá? A gente mandou a gente ficar no ataque. Cara, será que a gente vai tomar virada, gente? Não deixa não, pô. Isso. Chuta para acabar isso aí, mano. Acabou a partida. 2x2, né? Viramos. Tomamos um empate no finalzinho. Bom, a gente teve uma grande partida, né? Teve uma melhor nota. Fizemos um gol e deu uma assistência. A gente já tem um jogo pegado contra a Dinamarca. Vamos ver como é que o Tite vai botar o Brasil agora, ó. É o mesmo time, né? Mesmo time. Mesma coisinha. E aí a Dinamarca para vocês sem o Eriksen. Vamos embora. Para mais um jogo. Firmino já saindo com ela aí, ó. O Brasil. Ah, Rafinha. Bota na frente. Corre aí, mano. O Lodge moscando. Olha a Dinamarca chegando. Que defesa do Ederson. Conseguimos salvar aqui. O que foi isso, meu jogador? Meu pai amado. O cara da Dinamarca foi secasso. Escapamos de mais um. Vai levando. Dá uma paradinha. Vamos tocar no meio. O Brasil vai vindo. Ah, meu atacante. Esse cara é muito ruim. Na moral. Essa camisa nova aí não dá, velho. Dinamarca chegando. Olha. Sem comentários. Dinamarca na frente. Cara, foi um gol parecido que a gente tomou no primeiro jogo, não foi? Olha. É o Militão ali. Eu acho que é o Militão 2 ali. Ele sai para dar o combate. Isso está aí muito mal. Nada a ver, velho. Ele vai lá no meio da... Ele sai da área ali. Vai lá no meio do campo quase. Onde era... Meio campo eu digo. Onde fica os volantes ali. Que absurdo. Camisa 9. Tocou no Firmino. Vai, Firmino. Hum, para fora. Lá vai ele. Está bem marcado. Dá um girinho aqui. Escapa. Já joga no meio do Firmino. Ah, Firmino. Segura essa bola, pô. Não. Eu pedi errado agora. Dinamarca vai chegando. Vai, Militão. Agora é para você ir, pô. Lado do lado. Dinamarca tocando. Chegando. Envolvendo o Brasil. Que perigo. Voltou para eles. Canteio. Tirar daqui para acabar. Esse primeiro tempo. Está maluco, mano. Primeiro tempo horrível do Brasil. Entrou o Ney, hein. Entrou para dar uma melhorada. Esse time aqui está tenso. Já joguei com ele. O Brasil vai vindo. Olha o Bicêsse aí, mano. Firmino. Ah, esse acerto. Passe. Firmino do céu. De novo Firmino puxando. Estou atrás. Não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Quase deixou a bola sair. Bola na estica. Nelson ganhou. Ah, foi bem demais o Nelson. Vai valendo essa pressão. A bola é nossa. Olha como os caras estão marcando pesado, mano. Boa bola para o Ney. Vai, Ney. Faz alguma coisa aí para a gente, mano. Boa. Olha a cabeçada fraca, mas boa jogada. Escanteio. Tirou. Vou tentar chegar, hein. Valeu a briga. Ficou com o cara da Dinamarca ainda. Não é possível a Dinamarca. Boa. O Vinícius Júnior entrou também, hein. E o Brasil vai tentando. Rafinha. Tenta o cruzamento. Cruza o mapa. Olha o Vinícius Júnior aqui, ó. Toquei nele. Se manda. Devolve. Não deu. Final de jogo. O Brasil joga mal, hein. A gente jogou mal também. E Dinamarca aproveita e vence de 1 a 0. É, família. Que derrota, né. Mas é parar agora de se concentrar que a gente tem jogos aí complicados. Mas antes, deixa eu ver o que tem aqui, ó. Preparativos para aniversário. Pô. Fazer uma festa mais glamurosa. Temos aqui festa com círculo íntimo e festa para ficar na memória. E agora, manos? Vamos fazer isso aqui, ó. Fazer um negocinho pequeno dessa vez. 50 mil, tá? 50 pequeno. Todas as opções eram caras. Mas beleza. Como eu ia falando, o negócio é concentrar que agora a gente tem Copa Portuguesa e depois Champions League contra o City. Vamos encontrar De Bruyne e Haaland. E vários outros grandes jogadores. Então, fiquem ligados, rapaziada. E até o próximo vídeo.